Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Fala cambado, beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, hoje nós vamos instalar o SSD da Kingston aqui nesse notebook. Vamos ver se vai funcionar. Só ir, vambora. Beleza, cambado. Tá aqui o notebook, tá? Eu vou virar ele pra poder tirar o HD e colocar o SSD. Deixa eu abrir ele aqui. Isso aí, galera. Tirei o HD. O que eu achei legal é que assim, dá pra ver que deu uma melhorada. Porque os notebooks antigamente você tinha que abrir ele todo pra poder mexer em alguma coisa. Aí você ia colocar o parafuso, o parafusava errado, acabava furando o próprio notebook. Uma coisa que eu quero notar aqui, ó. Repara o seguinte. Olha a marca do HD. Toshiba. É, se eu não me engano, o segundo maior fabricante de HDs do mundo. Ou o segundo melhor fabricante de HDs. É, eu descobri isso fazendo aquela análise pra poder comprar o HD do Hitachi. A Hitachi é o melhor fabricante. Foi vendido, inclusive, pra Western Digital. E o segundo melhor é a Toshiba. Em terceiro, fica a Seagate. Então é isso. Agora eu vou substituir pelo SSD. Bora! É isso aí. Tirei o HD da base. Que esse HD, ele vem com o efeito exatamente no HD. Ele fica com dificuldade no acesso à leitura. Então, é isso aí. Foi por essa razão que eu acabei comprando um outro SSD. Eu falei, já que eu tenho que comprar um HD. No lugar disso, eu compro um SSD. O novo foi pro meu desktop. E o antigo vem pro meu notebook. Então é isso, tá, galera? Tá aqui o SSD que eu vou encaixar. É que eu prefiro ter um ambiente de teste real do que em máquina virtual. Porque a máquina virtual não vai te trazer todas as possibilidades de um teste, tá? Então é isso aí. E foi também a questão de mobilidade, né? Eu posso sair e fazer meus serviços na cozinha, na sala, onde eu quiser. É isso aí. Isso aí. Tá montado. Agora vamos fazer um teste com ele. É isso aí. Iniciando o notebook. É, já apareceu o Grub. Descarrega. Tá o Debian aqui porque já estava instalado, viu, meu irmão? Que é o que eu trouxe do outro PC. Beleza. Deixa eu ver aqui o usuário. Digitar a senha. E é isso aí. Carregou. Normal. Tudo funcionando. Show de bola. Vou testar outras distros aqui. Vou testar outras distros aqui. E aí, eu vou testar vocês. E aí, eu vou testar outras distrções.